Oi gente, pra quem não sabe, caiu aqui de paraquedas, esse canal foi criado com o intuito de indicar e resenhar livros do Wattpad, que também podem estar disponíveis na Amazon ou em outras plataformas. Esse projeto eu comecei em 2000 e voltei com dois livros incríveis pra indicar pra vocês, resenhar da minha opinião, a opinião mais sincera possível e sem tentar menosprezar o trabalho de ninguém, o livro de ninguém, porque esse não é o intuito aqui. É a gente falar os prós e os contras e indicar a leitura pra vocês. Deixando claro que qualquer livro que eu falar sobre aqui, no box aqui embaixo vai estar o link do livro, tá? Seja no Wattpad, seja na Amazon ou em qualquer outro local, se tiver disponível pra compra também vou colocar, se tiver disponível também degustação eu vou deixar aqui pra vocês, todas as informações vão estar aqui. Se alguém se interessar é só seguir o link e aproveitar a leitura. Então vamos pro primeiro livro? O primeiro livro que eu vou indicar hoje pra vocês é o Amor Escravo, da Liliana Carreira, tá? Inicialmente, não é um livro, um tema que eu bato o olho assim e falo, ah, eu vou ler, mas como eu decidi fazer um projeto mesmo, onde eu procurava os autores, perguntava se tinha interesse, e eu tava super aberta pra livros que eu nunca tinha lido sobre o tema, livros que eu não gosto muito do gênero, então assim, eu fui com a mente aberta pra poder ler sobre esse tema. Inicialmente, assim, sobre a escravidão, lógico que é um tema real, aconteceu, então é um tema um pouco pesado, no início da leitura você percebe que é um pouquinho pesado, tem umas cenas um pouco pesadas, mas é a realidade, né? Mas mesmo assim, eu achei que a leitura, a fluidez do livro foi leve, é um livro de leitura rápida, você consegue ler um pouco mais rápido. A escrita, a narrativa, ela é fluida, é fácil entendimento, não é muito elaborada, tá? Não que isso seja uma coisa ruim, tá? Às vezes é um ótimo ponto a narrativa realmente ser assim, mais fluida e mais fácil de ler. Eu gostei muito dos temas abordados, falam muito sobre o amor, sobre o perdão. Confesso que não fica, eu fiquei um pouquinho emocionada porque eu sou muito mole, então foi tratar sobre esse tema de perdão, sobre tudo isso e eu fiquei, né, sou muito emotiva. Mas, no geral, gente, eu acredito que é um livro que mereça ser recomendado e indicado, tá? Porque é uma leitura que é um pouquinho pesada em alguns aspectos, mas em outros realmente é necessário. A gente, né, é um choque de realidade, você não gosta do perdão, mas é um choque de realidade, gente, aconteceu e nós temos que saber sobre a história, né? É, alguns pontos que eu gostaria de deixar claro que eu já tinha conversado com a Liliana antes e ela me explicou que o livro, ele não tava com todas as edições ainda, porque ela tava participando de algum concurso, não me lembro qual, ela tava participando de algum concurso e ela não poderia fazer alterações na obra dela. Mas ela falou que já tinha sido revisado, vários pontos, feito alterações e algumas coisas que estavam em excesso. É, porque no caso, assim, eu achei alguns errinhos temporais, não estavam batendo a data. Mas aí, no caso, depois que eu conversei com ela, eu entendi isso, né, que ela já tinha feito essas correções, porém ela não tinha alterado lá no iPad porque ela não podia, tá? Então, assim, o livro, ele tem muitos prós, como eu informei, a leitura, ela é leve, é uma leitura que você pode fazer rápido. É, assim, aquele livro que você tá naquele domingo cheio de tédio, tô chovendo lá fora, você quer ficar deitado. E aí você consegue ler ele super rapidinho. É uma boa leitura, é uma boa história, sim. Tá? Uma coisa que eu não gostei foi essa narrativa mesclada, eu não gosto. Se está sendo narrada em primeira pessoa, eu vou gostar de ver toda a história só em primeira pessoa. Só na narrativa da protagonista. Porém, em alguns momentos, ela mescla essa narrativa da protagonista com uma narrativa em terceira pessoa em outra cena. E eu não, eu particularmente, não gosto desse tipo de narrativa. Eu gosto de que siga uma linha só. Vai ser em terceira pessoa, vai ser em terceira pessoa o livro inteiro, vai ser o narrador o livro inteiro. Se for em primeira pessoa, o protagonista contando o ponto de vista dele, ou mesclando, né, um personagem narra um capítulo, outro personagem narra outro capítulo. Aí, assim, eu gosto também. Enfim, esse foi um dos contras que eu não gostei muito. Ah, gente, deixando sempre claro que o que eu falo aqui nunca é pra falar mal do intuito pejorativo, tá? É só uma coisa que eu, particularmente, não gostei na história. A história é ótima, isso não interfere em nada. Só que eu não gosto dessa mescla. Então, pra mim, é um ponto negativo. E como eu informei, tirando esse ponto da narrativa, algumas falhinhas de ordem cronológica que não bateram, assim... Alguns pontinhos que não bateram, por exemplo, sobre uma gravidez. Algo que um médico saberia de quanto tempo você tá, sabe, ordem cronológica. Achei algumas falhas, mas, gente, como a gente sabe, é ficção. É algo que o autor tem liberdade pra criar o que ele quiser, o que ele imaginar, da forma que ele quiser e da forma que ele imaginar. Eu recomendo a leitura e eu dou nota 4 de 5. Sabe quando tem aquelas 5 estrelinhas? Eu dou 4. Só por realmente ter, assim, essa falhinha cronológica que eu não gostei e essa alteração de narrativa que eu não gosto. Pessoalmente. Pode ser que alguém leia e fale Eu adoro essa alteração, eu gosto disso. Então, como informei. Coisas que não alteram em nada a leitura, tá? É uma leitura agradável, pesada em alguns momentos, mas com fluidez, é um pouco leve a narrativa, é um pouco leve. Você consegue ler tranquilamente. Tem os seus momentos pesados, tem os seus momentos românticos, tá? E esse é o primeiro livro que eu vou estar indicando hoje. O segundo livro que eu vou estar indicando pra vocês hoje é Pássaro com Olhos de Fogo, da Marina Rodrigues. Tá? Esse livro, gente, quando eu comecei a ler ele, logo no primeiro capítulo eu parei e tive que mandar uma mensagem pra ela. Tive que procurar ela no Facebook. E pra mandar uma mensagem pra ela. Porque, gente, que narrativa incrível. Que escrita maravilhosa, gente. A narrativa dela parece que você tá no local. Você se vê naquele local. Você se vê lá em 1950. Nossa, enfrente o local que ela tá descrevendo. Realmente, é muito difícil a gente ler uma narrativa tão descritiva e que você imagina o local de tão bem feito que é, de tão bem escrito que realmente é, tá? Além dessa parte da narrativa incrível, dela saber escrever muito bem, a história, ela tem uma mescla daquele mistério, daquele suspense, e uma pitadinha de romance aqui pra incrementar a história, né? Só pra não... A gente não enjoar. É... E assim, eu não sou muito fã de mistério. Eu nunca fui fã de mistério. Eu sou aquela pessoa da fantasia, romance, e é isso. Mas como eu expliquei pra vocês, a proposta aqui é ler sobre tudo, até do que me tira da zona de conforto, tá? Eu vou ler sobre absolutamente tudo, e eu vou indicar tudo que eu gostar. Até porque você não vai saber se você vai gostar de um tema se você não ler sobre ele, tá? Enfim, essa mescla de mistério com suspense e romance, eu adorei. Fiquei super intrigada. Mistério em si, ela soube colocar, assim, cada detalhe muito bem explicado. Por exemplo, uma joia que foi feita lá em 1800, que foi fulano que fez, que passou por fulano, que passou por ciclano. Gente, não tem uma falha. Eu sei que isso foi... Então, assim, eu adorei a escrita dela. Eu tô ansiosa pra ler outros livros dela. Sejam qualquer tema, se for clichê, se não for, se for suspense, mistério. Eu não sei a linha que ela vai seguir como autora, porém, eu acho que ela tem um potencial incrível também pra escrita. E a história, ela me cativou. Fiquei de madrugada lendo. Sabe aquela história que você quer? Só mais um capítulo, só mais um capítulo, e você vai lendo, lendo, lendo? É uma história curta e longa ao mesmo tempo. E aí que entra o meu contra, uma coisa que eu não gostei muito, porque os capítulos são muito longos. Sério. são bem longos mesmo. Então, é algo assim, que eu não gosto. Por exemplo, um capítulo de quase 40 minutos. Um capítulo pra você ler. É algo assim, que não me agrada muito, eu acho que é um pouco cansativo, porque nós temos aquele costume de falar assim, vou ler só mais esse capítulo e vou dormir. Porém, se só mais um capítulo de 40 minutos, você larga no meio da história. E é algo até que eu falei com a Marina, que é até bom a gente saber quantas pessoas iniciam o livro e quantas pessoas terminam. Justamente por isso, por achar muito cansativo no começo. É interessante dividir um livro em um pouquinho mais capítulos, de forma assim, que você tenha uma leitura leve, que você não fique cansando a vista só lendo aquele capítulo, tá? Mas, é outra coisa que não altera. nem nada na história. A história em si é maravilhosa, a escrita continua maravilhosa e a narrativa dela continua maravilhosa. Na minha opinião, vão ter outras pessoas que vão discordar. Óbvio, vai ter quem concorde, quem discorde, vai ter quem ama o capítulo longo e vai ter quem, como eu, não gosta muito. Então, assim, de qualquer forma, eu indico muito a leitura, tá? De cinco estrelinhas, eu dou cinco, porque ela escreve muito bem. Não tinha uma linha em cronológico, não tinha nada, não tinha falha. Eu, pelo menos, não achei nada e eu sou muito detalhista e eu tenho uma ótima memória. Eu lembro de tudo. Então, assim, eu adorei de verdade. Tanto a Liliana como a Marina, eu acredito que tenham, sim, um futuro. As duas merecem uma chance de leitura, tá? Vem um voto de confiança nas autoras. Vamos incentivar os autores do iPad, principalmente os iniciantes, que, às vezes, a gente desanima muito porque não tem leitura suficiente, porque você acha que não está agradando, porque não tem leitor. E é uma coisa que agrada muito, poxa. E se a pessoa tem um potencial ali, os pontos negativos, os pontos negativos, eles sempre podem ser tratados, a pessoa pode melhorar e ter, assim, uma história incrível com a nossa ajuda. Hoje foram esses dois livros que eu vou indicar pra vocês. Vou deixar no box aqui de informações, tá? O livro dos livros e eu espero que vocês gostem de verdade. Beijinho!